1, 2, 3, e... Nossa, mano, a menina mandou, né, pô? Vai! Posso? Você me permite? E aí, Gasparzinhas e Gasparzinhas, como vocês estão? Hoje estou aqui com a minha prima, Luísa. Oiê! E a gente vai estrear o quadro La Cocina, né? Que vamos... Minha cozinha, La Cocina, que eu não acredito, tudo bem. E hoje a gente vai fazer uma receita muito fácil, muito fácil isso. Muito fácil, muito fácil. Muito fácil pra vocês, que é a palha italiana. O que a gente vai precisar são duas latas de leite condensado, Duas bolachas maizenas, pacotes de bolacha maizena. Pode ou Nescau, depende do seu achocolatado preferido. Açúcar e margarina pra fazer o brigadeiro e não grudar. E uma tigela. E uma tigela pra montar. É bom, é bom. E é muito fácil, primeiramente você tem que fazer o brigadeiro, né? Você coloca... Cada um tem um jeito de fazer, mas como é fácil? Eu coloco o margarina, deixo ela derreter, coloco as duas latas de leite condensado, misturo um pouco e vou jogando o achocolatado aos poucos. E aí mexe, mexe até eu ficar no ponto do brigadeiro. Como que é, câmera man? Câmera girl. Mostra aí, sua linda, o que você tava comendo? Tava comendo fad e... Dosto de leite. Dosto de leite não, a gente condensado. Ah, tá faz, eu tô... Tá nervosa? Tá nervosa? Tá nervosa? Não, sim. Agora é a melhor parte, né? Que a gente vai pegar... Ai, sim. Delicioso. E cortar. Bom, galera, agora a gente vai montar... Exato. O brigadeiro com as bolachas já estão aqui. Ali estão as bolachas e o açúcar. Bom, a gente colocou já a primeira camada. E a gente vai colocar os biscoitinhos por cima. E depois... Comer. Comer. Tá, agora vai ser o meu pai, mano. A gente tá com... Montando, a gente tá... Montando aqui. Montando. Montando aqui? Montando. Ó, já tá a segunda camada. Você acha que vai ter a terceira aí? Não, é só a duas. Uma ou... Ou a bolacha picada por baixo. Por cima. Por baixo. A gente falou na minha cabeça ou por baixo. Eu vou jogar a mão na minha cabeça. Ó, gente, aí. Tá, tá. Tá com brilho? Tá, mano. Pera aí. Tá jogando açúcar por cima, gente. Eu tô com muita vontade de comer isso. Gente, pode ser açúcar mascavo, se vocês tiverem. Mas como eu não tenho, a gente improvisa no açúcar normal. E ó... Calma, não pode passar o gravamento. E pra dar um toque... Coloca as últimas bolsas. Por cima, um pouco de farela. E aprova ou não, pode comer. Eu deixo. Seja realista. Tá bom? Ela vomita. Top. 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 Vai, Luiza. Já comeu? Delícia! Delícia! Pode comer que tá top, velho. E aí, tá bom? Não quer nem ver. Hã? Nem comeu, só pôs na boca. Tá meio louco. Hein, Leandro? Você também vai assim? Duvide? Esse é o doce mais doce que eu já comi. É o doce mais doce que eu já comi. É o doce mais doce que eu já comi. É o doce mais doce que batata doce. Mas tá bom? Não é pra não pegar uma quebrada. Muito bom. Mas tá bom. Eu não gosto de jogar, velho. Esse negócio é muito bom. Eu queria falar pra vocês. Pode ir lá. Eu queria falar pra vocês que meu brigadeiro é o melhor do mundo. Mentira? É sim. Doida? É linda assim? Não. Eu sei que não. Eu sei que não. Eu sei que não. Eu sei que não.